Vindo a mais um vídeo aqui de One Piece Boat Rush, rapaziada, o banner aí que retornou foi o Kaido Será que realmente vale a pena tá gastando aí no banner dele? Será que realmente compensa gastar? Rapaziada, recentemente chegou alguma atualização pra gente, né? No caso, ontem de madrugada chegou uma mega atualização aí, juntando com 65 milhões de downloads, né? A celebração aí da campanha e vocês podem fazer login aí diariamente pra vocês estarem ganhando 100 diamantes, tá? Então você entrando no primeiro dia, você já vai ganhar aí 50 diamantes na sua conta, né? E o restante aí, 5 diamantes, que dá no total de 100, tá? Então fazendo todo o login, você vai ganhar 100 diamantes Outra coisa também, né? Que eu não fiz o vídeo falando a respeito, é sobre o login aí do Silver, né? Você vai tá ganhando algumas recompensas bem interessantes, tá? Além desses negocinhos aqui, que são orb, muito bom, tá? Isso aqui ajuda bastante a sua conta, além das medalhas, tá? Isso aqui de transferir medalha é muito bom também, tá? Além do login, né? Do filme Red, que ainda tá rolando E hoje mesmo eu vou ganhar 20 diamantes Então faça o login, tá? Então só pra vocês não perderem aí 100 diamantes na conta, tá? Já falando aí na parte de eventos Chega um novo evento, onde vocês vão poder tá jogando com os personagens de Wano, tá? Então entrando aqui, ó, ele vai durar 6 dias, tá? O evento chegou hoje, ele é bem tranquilo de você tá jogando, tá? Dá algumas recompensas ali na primeira parte, né? Mas na segunda é mais paga, né? Se você quiser comprar aí, eu não sei quanto que é, né? Porque eu não vi o preço disso aqui, tá? Eu só jogo aí, faço um evento bem tranquilo Outra coisa também que chegou, né? Que vocês podem tá escolhendo um personagem à venda, tá? No caso, alugar um personagem, né? Pra você tá usando aí no evento Se acaso você não tem o Luffy ali Você pode tá colocando no seu time e tá testando ele É bem legal aí pra vocês verem Se futuramente vocês vão querer o personagem É só vocês estarem escolhendo aqui E colocando no seu time No meu caso, eu coloquei aqui a personagem da lojinha E o Luffy, né? Pra tá jogando e fazendo esse evento aqui Bem fácil, tá? Então aproveitem, tá? Que esse evento aqui é bem interessante aí Ainda mais pra quem é iniciante no jogo Isso aqui vai ajudar bastante, tá? O ponto aqui onde vocês podem ver O banner dele aqui do Kaido Chegou no jogo Porém, pessoal Vale ressaltar Se você gastar muito diamante agora Pode ser que depois Venha algum personagem Do filme Red Como, por exemplo, o Sanji Ou também aí o Zoro Que muita gente tá aguardando esses personagens Então assim, se você for gastar no Kaido Muito possível que você acabe o seu diamante E não consiga tá sumonando aí No banner do filme Red, tá? Então o banner do Shanks Ele já vai tá saindo Então temos seis dias aí Pra quem quiser tá sumonando no personagem Porém, aqui o do Kaido, pessoal Bem interessante Que você pegar aí o ticket, né? O roxinho Você acumular 14 Você tem a chance aí Não a chance, tá? Mas é confirmada aí Você vai garantir um personagem Quatro estrelas Pode ser que venha o Kaido? Pode ser Porém, a chance, né? Pode ser muito baixa, tá? Eu vi algum gringo aí Sumonando Porém, aí fica aquela dúvida, né? Será que compensa realmente Tá sumonando nesse banner? Assim, pra quem é iniciante Tá começando uma conta Compensa muito esse personagem, tá? Porque esse personagem, assim De evento X Personagem X São muito bons aí Pra conta iniciante Mas a minha recomendação, assim Se você tá começando Eu acho que vale muito mais apenas O Shanks X, né? O Shanks aí Do filme Red Até porque Ele é um personagem Que vai ajudar muito Na ranqueada, tá? Então Eu recomendaria você aproveitar Até porque Vai tá seis dias, né? Esse banner Então Aproximadamente Seis dias aí O personagem vai tá indo embora Pode ser que venha um Luffy Ou também aí Na verdade O Zoro Ou também o Sanji, tá? Até porque Tá rolando aí O banner do Chopper também Ele vai ficar Vinte dias Junto com o banner Da Nami Do filme Red Então É muito possível, né? Não vou dar confirmação Mas é muito possível Que venha algum outro Personagem Do filme Red Como o Sanji E também O Zoro É um dos personagens Que eu estou mais aguardando Aí no jogo Falando um pouco Do Kaido, pessoal O personagem Ele é bem interessante, tá? Então Ele é de defesa ali Então O personagem Bora entrar aqui No detalhe do personagem Falando um pouco dele Não todas as habilidades dele, tá? Senão Eu vou ficar meia hora Falando aqui Tem uma habilidade Bem interessante Que é a primeira aqui, né? Do personagem em si Que ela aumenta a quantidade, tá? De recuperação Do medidor aí Do tesouro, tá? Então Quando você for Pegar o tesouro Ou recuperar Eu acho que é recuperar, tá? Então Quando você recuperar o tesouro Ele vai dar ali 50% ali Da quantidade, né? Do tesouro Aquela barrinha azulzinha Que fica em cima Do tesouro Na hora de você estar pegando Isso aqui é bem bom, né? Isso aqui é muito interessante Porque, rapaziada Quando vocês forem pegar aí O tesouro, né? Vocês estarem dominando Vai ter uma barrinha a mais aí Pra garantir, né? Que seu time segure aí A bandeira E ganhar a partida Isso aqui é bem legal, tá? Eu curti bastante isso aí Do personagem Além disso, né? Ele ganha vida, tá? Rapaziada Quando ele toma dano Dos inimigos, tá? Depois de receber dano aí De inimigo Que é mais de 45%, né? Do seu HP máximo Você recupera aí 15%, tá? Que é o Buster Trait dele aí O último, tá? Mas falando das outras habilidades, pessoal O personagem Ele realmente é muito bom Porém, pessoal Vale ressaltar Que o meta Ele tá mudando, tá? Então Pode ser que outros personagens Sejam melhores Que ele, tá? Eu não sei exatamente Qual o melhor personagem Contra o Kaido, tá? Pode ser que seja o Roger, né? Ou também aí O Shanks Rex Até porque O Shanks tá sendo realmente O melhor personagem aí Do jogo Então Vale muito a pena Pegar o personagem Porém Fica naquela, pessoal Se você for iniciante no jogo Iniciante no jogo Aí vale muito mais a pena Gastar aí No Shanks Tá? Agora Se você já é mais antigo Acho que não vale muito a pena Se você tá gastando Nesse personagem No momento atual, tá? Vamos esperar um pouco Bora ver aí Se vai chegar Algum personagem novo aí Do filme Red, né? Então Já como o Shanks Tá indo embora Então assim, pessoal Veja com cautela Se vocês realmente Vai querer gastar Não sei que você queira aí Pra coleção Ou se falta algum Personagem X Na sua conta, né? Se você quer realmente O Kaido Você pode Tá sumorando No personagem Mas é um personagem Bem interessante Bem legal aí Assim, na minha visão Eu até gastaria nele Porém eu vou esperar Um pouco, né? Pra ver Como vai funcionar Os novos personagens Futuramente Que vai tá chegando, né? Vou tá aguardando aí A saída do Shanks, né? Pra ver se vale muito a pena Tá gastando Tá? Além disso, pessoal Aproveitem tá O login diário Do evento, tá? Do download, né? Então assim que você Entrar no jogo Você já vai tá ganhando 50 diamantes aí Só por conta Dos 600 milhões, tá? 65 milhões de downloads Acabei errando aqui Mas é isso aqui Rapaziada Do login diário, tá? Não é muito assim Uma quantidade Absurda Mas 100 diamantes Vai fazer uma diferencinha aí Na sua conta, né? Ainda mais Se você for iniciante no jogo Você além de ganhar Com o login, né? Vai ganhar aí também Com o tutorial do jogo Além disso, né? Entrando no jogo De primeira Você vai ganhar Muito diamante Fechou? Então já na parte aí De eventos São isso mesmo E a volta aí Do banner do Kaido, tá? E no vídeo também Que eu não falei pra vocês Também É que chegou o banner aí, né? Do Kid, né? O Kid Onegashima Porém eu acho que não vale Muito a pena Tá invocando Nesse personagem, tá? Eu acabei vendo Um pouco aí Algum vídeo Eu acho que não compensa Muito pra mim Tá invocando Nesse personagem Claro Se você chegar No WhatsApp Você vai tá ganhando ali Algumas pedrinhas De ouro, tá? Isso aqui é muito bom Também Porém veja com cautela Também se vocês Querem tá gastando Nesse banner, tá? Até porque o Kid É um ótimo defender Também, tá? É um personagem Excelente Porém eu não vou Tá summonando nele Até porque pode vir Personagem novo No jogo Não só tem ele no banner Mas também tem outros personagens Aqui como esse atacante Deve ser bom Eu não conheço muito Do personagem em si Mas parece que é bem interessante Esse também Esse personagem Além de um defender Aqui na conta Se vocês quiserem Tá summonando Eu acho assim Na minha visão Pessoal Pra quem é mais iniciante Eu recomendo ver com calma Qual banner Vocês vão querer Ou Kaido Ou Shantzak Tá? Mas eu já falei A dica aí Pra vocês E também eu quero saber De vocês aí Se vocês invocaram Nesse banner Se vocês acham Que realmente vale a pena Tá invocando aí Ou não, né? Comenta também Quanto diamante Aí vocês gastaram Pra garantir O Kaido na conta Então É um personagem Bem legal aí Mais pra você ter Várias cópias, tá? Se você tem uma cópia dele Dá pra você Upar na esteira ali Porém demora, tá? Se você pegar Pelo menos três cópias dele aqui Vai ajudar muito aí Na sua conta, tá? Então Aproveitem aí O evento, tá? De login Aproveitem também O evento, né? Fazendo ali Com o personagem De Wano, né? Vai jogando com Outro personagem De Wano Pra vocês pegarem Algumas recompensas Bem interessantes E rapaziada Infelizmente Eu não manjo muito Assim do jogo, tá? Tô aprendendo Na marra aí Como funciona o game Até porque Eu já aprendi um pouco aí Das medalhas, tá? Tô usando algumas medalhas Aqui Bem legais Tanto que eu já upei, pessoal A medalha do Shank Pro nível nove, tá? Mas esse aqui Não é pra esse vídeo, tá? Então Tô falando um pouco aí Do card É mais pra falar um pouco Sobre o game também Se tô gostando De jogar o game aí Eu espero também Contando com o feedback De vocês Se vocês estão gostando aí Do conteúdo de One Piece Aqui no canal, né? One Piece Bolt Rush Eu pretendo trazer Mais conteúdo Aqui no jogo, né? Se vocês gostarem Realmente aí De conteúdo De One Piece Bolt Rush Comenta aí embaixo também Qualquer sugestões aí De vídeo Que eu vou estar vendo Fechou? Rapaziada Eu conto muito aí Com o apoio do seu like Com a sua inscrição Então se você é novo Aqui no canal Caiu de paraquedas Seja bem-vindo Meu amigo E se inscreve aí No canal Pra não perder Nenhum vídeo no canal Fechou? Tem outros vídeos aí No canal Se você quiser dar uma passada Ver aí os vídeos Você pode gostar, né? Ou não, né? Se você está se inscrevendo No canal Pra dar aquela força Eu agradeço muito também, tá? E pra quem já é antiga E também Quem joga One Piece Bolt Rush Eu desejo aí Boa sorte Pra quem vai estar Sumonando No banner do Kaido Fechou? Boa sorte, rapaziada E também Bom evento aí Pra vocês, tá? Bora aproveitar aí Que daqui seis dias Ele vai estar saindo, tá? Então Fiquem com Deus, rapaziada Tamo junto E até a próxima